Música Eleições 2024, gente, número de eleitores que declaram ter deficiência cresce em nosso estado. Balança aí. No Brasil, mais de 1 milhão e 400 mil pessoas com deficiência devem ir às urnas nas eleições municipais de 2024. Desse público, 13 mil 424 são de Sergipe, número que representa um crescimento de 43% em relação ao processo eleitoral de 2022. O TRE tem feito diversas divulgações a respeito da necessidade e da importância da participação da pessoa com deficiência nas eleições, inclusive com o apoio do Conselho Estadual de Pessoas com Deficiência, e isso tendo um reflexo positivo no cadastro eleitoral. Essas pessoas estão se cadastrando, estão inclusive informando os tipos de deficiência que existem, para que nós possamos atuar especificamente nas sessões eleitorais, nessas situações de necessidade que nós podemos fazer uma ação específica para essas pessoas. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que o crescimento da participação da pessoa com deficiência no processo eleitoral é uma tendência. Prova disso é a comparação de 2024 com 2020, quando o salto foi de 81% e de 110% em relação a 2018. A presença desse tipo de eleitor é maior em Aracaju, com 3.948 pessoas, depois Nossa Senhora do Socorro, com 1.054, e Itabaiana, com 691 pessoas. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, o processo eleitoral é inclusivo e conta com novidades este ano para a garantia da acessibilidade na hora do voto. Nós temos em todos os locais de votação o coordenador de acessibilidade, que é uma pessoa que atende essas pessoas com deficiência para agilizar o atendimento, verificar a prioridade e dar prioridade no atendimento a essas pessoas. Temos também um ônibus que funciona transportando pessoas que têm uma mobilidade reduzida e dificuldade para ir votar e não tem um parente para levar. Temos também a central de Libras, que faz o atendimento de pessoas que falam em Libras por meio de videochamada, dentre outras diversas atividades que nós fazemos para facilitar o acesso ao voto a essas pessoas. Entre as deficiências declaradas, a de locomoção é a maioria, com 3.968 eleitores. A visual é a segunda maior, com 2.224 eleitores, e a auditiva, com 1.021. Para o Conselho da Pessoa com Deficiência em Sergipe, os números representam avanços, o que não deixa de lado a dificuldade ainda presente no deslocamento da pessoa com deficiência ao local de votação. O Conselho da Pessoa com Deficiência vê com muita alegria esse aumento do percentual de gente com deficiência a votar a partir da penúltima eleição, e certamente para a próxima eleição teremos mais aumento. Porém, é bom que se frise que esses números estão subdimensionados. A saber que a PNAD de 2022 indicou que Sergipe tem 12.1% da sua população com deficiência. Então, teríamos que ter 12.1%, via de regra, de eleitores com deficiência. Isso não se retrata nos números apresentados. Ou seja, a população com deficiência, na sua maioria, não está indo votar. Não está tendo o direito de exercer sua cidadania. É preciso mais política pública, mais incentivo, mais condições estruturais mesmo, para que a pessoa com deficiência possa chegar no local de votação.